Posso tentar na bateria? Pode, chega aí. Deixa eu ver se eu me daria bem. Antigamente, não existia gravação. As pessoas não tinham como ouvir música em fone de ouvido, Spotify, igual a gente ouve hoje. A única forma deles ouvirem era, por exemplo, ir pra uma festa que tava tendo... Tipo lá na Idade Média, tinha nos palácios, né? Alguém tocando. No dia a dia, as pessoas não ouviam música. Aí quando foi criado o sistema de gravação, Beleza, começou a ter esse esquema. Só que era muito difícil gravar. Porque você dependia do estúdio, era um negócio meio... Não era acessível. Aquelas fitas, né? Fita cassete, né? É, antigamente era uma fitona mesmo, igual aquele rolo de cinema. Hoje em dia, com o esquema do digital, qualquer pessoa tem um super estúdio na mão, né? Sim. Faz tudo, né? Faz tudo, entendeu? Então... Você trouxe pra nós um... Então isso aqui, por exemplo, isso aqui é um controlador MIDI. Com isso aqui, a gente consegue controlar coisas que a gente chama de plugin. Esse plugin, ele é de vários instrumentos, né? Então você tem um sampler, que a gente chama... Sampler é uma amostra. O que é o sampler? É o seguinte, os caras gravam, por exemplo, um piano da sala de concerto da Áustria lá. Né? O melhor piano que tem no mundo. Aí eles vão lá e gravam nota por nota. Põe um microfone, grava nota por nota do piano. Daí eles criam esse sistema digital, que é o sampler. Quando eu toco aqui essa nota dó, ele aciona a nota que foi gravada lá no piano da Áustria. Cara, que loucura! Então o som que você ouve é aquele som lá. Então eu tenho, por exemplo, aqui um piano Steinway, que é uma das melhores marcas de piano da sala de concerto do tal, sei lá, entendeu? Caramba, tudo digital. Tudo digital. Então esse mundo, ele criou possibilidades incríveis, né? De você produzir coisas na sua casa com a qualidade topíssima. Então você consegue tocar um saxofone agora? Consigo. Você consegue fazer o canto do galo no saxofone? Cara, aí já é meio... Ó, isso aqui é um sampler de saxofone, por exemplo. Nossa, que delícia! Sampler de bateria, né? Olha aí, você gosta de bateria, cara? Eu amo bateria. Pô, que legal! Posso tentar na bateria? Pode, chega aí. Deixa eu ver se eu me daria bem. É que eu falo... Você toca? Não. Não. Esse aí que tá. Eu acho que eu... Mas eu acho que eu tenho um negócio pra bateria. Eu viro pra você aqui, ó. Opa, pode ser. Acho que fica mais fácil, né? Eu achei que talvez saísse o cabo, não pudesse virar, que o som viria errado lá do sax... Do sax, não, é bateria. Ó, você não aperta esses aqui, tá? Qual que é? Aqui, ó. Tá. Aqui, é o bumbum. O bumbum aqui, o bumbum aqui. E como você soubesse o que é bumbum. Boa. Aqui é o prato, ó. O chimbal. Aqui é o chimbal fechado. Ah, você toca, pô. Não toco, juro por Deus. Mas você tá tocando. Tá. 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 Não, perdeu. Essa, perdeu. Tá vendo bem. Tá vendo bem. Eu acho que tem que ser ao contrário. Pera aí. Ah, agora... Aqui eu fui bem. Foi. Sem chimbal, você foi bem. Aqui, ó. Outro dedo aqui, ó. Perdido. Isso. Deu me perco. É difícil pra caramba até. É difícil pra caramba tocar. Cara, ó. Deixa eu criar um negócio aqui só pra você ver como é fácil fazer. Bem rapidinho. Não, não. Pode fazer aí, hein. Tá. Por exemplo, ó. Vou fazer a bateria primeiro. Peraí, você clica aqui que tá meio zoado. Não ficou nível Nashville, né? Mas tudo bem. Mas tá bom. Pra mim, isso aí já é maravilhoso. Aí, a gente vem e coloca um baixo, por exemplo. Um baixo elétrico. Deixa eu ver como é. Ó. Cavaquinho. Quer que eu faça? Não tem cavaquinho? Aqui, ó. Boa. Ah, daí gravou a bateria lá. O que é isso? Agora tua voz. Ah, não. Não, não. Eu louco. Aí, o último. Só colocar mais um. Não, pode ir se você quiser fazer um... Um pianinho. Nós já usamos no negócio aqui. Caramba, velho. Então, em 30 segundos, você cria um... Põe um cavaquinho agora aí. Vamos. Caramba. Obrigado.